Sei que eu estou muito feliz pelo convite, ainda mais por rever algumas pessoas queridas, né, que já há mais de um ano eu não vejo, né, a exemplo da Leonilde, né, companheira aí do presidente do Conselho de Saúde e da Nilva, do Aristeu, o Júlio, eu não conheço pessoalmente nem o Júlio Pacheco e nem o Júlio Ramos, né, conheço só de foto, mas sabemos que somos parceiros aí na luta, né. Vocês sabem que eu não moro mais em Passo Fundo, já tenho um bom tempo, né, que eu moro em Sarendia, aqui na metrópole, então eu imagino que seja muito difícil morar em uma cidade assim, pequena como Passo Fundo, né, então, mas dizer que estou numa situação bem privilegiada para enfrentar o contexto pandêmico, né. Também quero dizer que eu conversando com o Paulo sobre qual que era a dinâmica desta conversa, quem era o público e tal, eu talvez a minha reflexão aqui seja muito amadora para vocês que estão aí, né, quem sabe vocês têm muito mais elementos de reflexão e de provocação sobre isso do que eu mesmo. Mas dizer que faremos uma conversa bem tranquila, né, eu vou tentar problematizar algumas coisas e aí depois a gente também pode ir se interrompendo e conversando, né, tentando tornar esse espaço mais presente do que, mais presente possível, né. O tema para o qual eu fui convidada a discutir com vocês é sobre direito humano à saúde. E quando eu fiquei preparando essa fala para vocês, porque veja, nós no CEAP já, eu estou no CEAP já há uns 12 anos, né, Leonilde? Já tem 12 anos, né, mais ou menos, né, dessa luta. Nós sempre começamos qualquer reflexão nossa discutindo sobre o conceito de saúde, sobre o que é saúde, né, saúde como direito, né, o que é um direito humano à saúde. E nós entendemos que fazer essa reflexão, ela é importante, porque aqui está o nó central de disputa e de tensionamento sobre um sistema público de saúde, sobre políticas públicas, modelo de desenvolvimento e o que o SUS representa. Então, eu acho bem oportuno, neste contexto, estar refletindo sobre o que é o direito humano à saúde, ou fazer algumas provocações sobre o direito à saúde. Eu imagino que vocês, como eu, tenham presenciado diariamente, né, fatos nas redes sociais de vocês, por exemplo, e ainda bem que esses fatos estão acontecendo aqui, mas eu só trago eles para a gente ter, para a gente problematizar, em que pessoas estão sendo vacinadas, né, e que bom que estão sendo, e do lado diz, hoje minha mãe foi vacinada, viva o SUS, né, também assim, hoje meu pai foi vacinado, viva o SUS. E eu fico pensando, nossa, coisa boa que nós estamos tendo esse tipo de postagem, por mais que temos muitas outras postagens, né, por exemplo, hoje tivemos mais um óbito aqui em Serendim, então, temos bastante casos, né, já reduzimos aqui, mas tem bastante casos, que bom que temos esses, mas eu fico pensando assim, será que estamos tão convictos da importância do SUS? Será que estamos defendendo todo o pacote do SUS, quando recebemos ali a vacina, o nosso pai, nossa mãe recebe? Estamos defendendo todo o pacote do SUS, ou será que estamos só defendendo uma partezinha desse pacote do SUS? E eu fico pensando isso, porque defender todo o pacote do SUS é defender uma série de coisas que vai para muito mais do que uma vacina, muito mais do que o acesso ao medicamento, ao exame. Defender o sistema único de saúde é defender um modo de vida, é defender um modelo de desenvolvimento, um modelo de Estado, né, então, eu fico pensando seriamente isso. Por outro lado, eu acho que, pelo fato do SUS estar na moda, ser a agenda do momento, a gente pode aqui tomar duas direções, né, porque quando está um tema muito em evidência, você pode assumir duas posturas, ou nós fortalecemos, de fato, uma compreensão de direito humano à saúde, através da nossa política pública de saúde, ou nós mercantilizamos de uma vez por todas o SUS no Brasil, né? Então, a nossa defesa do SUS nesse momento, e do direito à saúde, direito humano à saúde no Brasil, ela é determinante, é porque aqui que vai se dar qual o rumo que nós vamos assumir daqui para frente, né? E eu, uma das perguntas que eu ficava pensando, sim, mas o que que SUS e direito humano tem a ver? Porque muitas vezes a gente mistura, né, pensa que direito humano é só o SUS, direito humano à saúde é só o SUS, ou que o SUS é o direito humano à saúde. Eles têm muito a ver uma coisa com a outra, né? Mas, e defender o direito humano à saúde no Brasil, hoje, é defender o SUS. E o SUS, desde a década de 70, e talvez muito antes, né, a gente já vai vendo elementos que vão trazendo perspectivas, o que é o SUS hoje, né? Ele nasce desse movimento da reforma sanitária. E o que que era o movimento da reforma sanitária? Talvez alguém de, alguns de vocês já tenham acompanhado esse processo e tal. As pessoas queriam saúde. As pessoas queriam viver bem. As pessoas estavam cansadas de estar a mecer, ou seja, da caridade, ou das pessoas estarem morrendo sem qualquer tipo de assistência. E mais do que isso, as pessoas estavam cansadas de estarem vivendo em contextos que adoeciam. Elas entendiam que saúde não era só a garantia da mão de obra para as fábricas, para as indústrias, né? Mas que saúde era um modo de vida e que, portanto, era um direito de todos e que o Estado deveria promover. E isso ganhou uma repercussão tão grande que, de fato, a população conseguiu se mobilizar em vários estados, né? Em todos os estados do Brasil e que culminou na oitava Conferência de Saúde, que foi a base do que está na Constituição de 88 hoje, que é o SUS. Mas, veja, isso só aconteceu porque teve uma ampla mobilização social. Mas, mesmo assim, naquela época, nós tínhamos um tensionamento muito grande de duas vertentes. E isso está na Constituição, vocês podem ler lá, está assim, saúde é um direito de todas e todas. E a oitava Conferência de Saúde, ela diz, saúde é um direito humano de todos e todas. Então, não é só um trocadilho que está presente ali. É um tensionamento de concepção que está presente. E que tensionamento que é este? Veja, de um lado nós temos a saúde como direito humano, que que, enfim, depois a gente vai conversar isso. Do outro nós temos a lógica, principalmente norte-americana, e que foi, que tenta, inclusive, a Organização Mundial de Saúde, quando ratifica o conceito de saúde como um completo bem-estar físico, social e mental, é para dizer não, né, para essa concepção norte-americana de saúde somente como uma ausência de doença e, principalmente, como uma mercantilização da saúde. E a gente percebe essa mercantilização de saúde nesse contexto muito grande, porque, veja, o SUS hoje, todo mundo diz, ah, é o melhor sistema, o melhor sistema de saúde no mundo. Ele poderia ser. E nós poderíamos, com o SUS, enfrentar de maneira muito melhor a pandemia que nós estamos enfrentando, se não fosse, né, se o SUS não fosse vítima do descaso, da incompetência, dos últimos governantes, né, principalmente no último período, né, ou dessa lógica necrófila que está presente neste governo, né, e isso é orientado para essa mercantilização da saúde, né. Então, veja, nós temos uma limitação no enfrentamento da pandemia, não porque nós não temos um sistema de saúde, mas porque nós temos um sistema de saúde precarizado e que não é fortalecido. E, se nós tivéssemos um sistema único de saúde fortalecido, provavelmente nós não teríamos tantas mortes como nós teríamos. Mas nós estaríamos olhando para a pandemia da COVID, não como uma pandemia, nós estaríamos olhando para ela como uma sindemia. Não sei se vocês sabem, mas sindemia é a sinergia de várias doenças, né, teve um artigo recentemente publicado que ele vai dizer que a COVID não é uma pandemia, porque uma pandemia é quando uma única doença atinge, né, todo mundo, a sindemia, ela está relacionada com outros fatores, por exemplo, com doenças não transmissíveis e com fatores sociais e culturais. Então, para você poder ter uma intervenção com a COVID, não é suficiente só você tratar da COVID, do vírus, né, SARS lá, enfim, é o nome técnico. Mas você tem que cuidar também, tratar das doenças não transmissíveis, né, porque, veja, tem se tornado meio que normal, assim, ah, mais um óbito, uma senhora, por exemplo, hoje de 78 anos com comorbidades. Parece que é normal as pessoas terem comorbidades, mas o que é essas comorbidades? É diabetes, é hipertensão, pode ser um câncer, né, ou seja, de outras doenças, e essas doenças estão matando junto com a COVID. No entanto, elas não estão sendo enfrentadas com uma pandemia, elas estão sendo negligenciadas nesse momento, elas estão sendo inviabilizadas e, muitas vezes, responsabilizadas pela morte das pessoas. E, ao mesmo tempo que elas são responsabilizadas, não tem uma intervenção do Estado. Então, veja, nós temos o vírus, nós temos as doenças não transmissíveis, e nós temos ainda fatores sociais, principalmente, tem sujeitos, indivíduos que historicamente são vítimas, né, estão em periferias, estão em condições sociais que não têm as mesmas condições que outras para o enfrentamento de uma doença. Então, segundo esse pesquisador, ele vai dizer que a soma disso é a pandemia, a sindemia do coronavírus. Porque, ao mesmo tempo que o vírus, ele acomete as pessoas, ele potencializa e ele amplia os efeitos desses outros dois fatores. De frente, por exemplo, de um vírus da gripe. O vírus da gripe, ele não amplia os efeitos de uma diabetes, ele não amplia os efeitos da hipertensão, né? O vírus da covid, ele é muito amiguinho, né? Ele se relaciona muito fácil com essas doenças e ele amplia de forma que isso pode levar a óbito. O vírus, ele dialoga e, portanto, tem que ser definido. Então, veja, se nós temos um sistema único de saúde, é que se pauta pela lógica da saúde como direito humano, nós não temos que estar só olhando para a questão específica do coronavírus, nós temos que olhar para todo esse universo que envolve o coronavírus, que são as questões sociais, as questões culturais, as doenças não transmissíveis e o próprio vírus. Então, as políticas de enfrentamento a isso deveriam ser ampliadas. E isso remete a um conceito ampliado de saúde, né? O que é saúde? Vocês já se perguntaram o que é saúde, de fato? Saúde é um direito? Saúde é uma mercadoria? E o que significa entender saúde como direito? É bonito, né? Nós retoricamente falar, saúde é um direito de todos e todas e dever do Estado. Mas o que é a radicalização da saúde como um direito? Eu tenho aqui um slide, vou tentar compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só preparar aqui. Não estou mais acostumada com o... Com o MIT, né? Depois a gente começa a usar o Zoom. Antes eu não estava acostumada com o Zoom, agora não estou mais acostumada com o MIT. Eu não consigo fazer a apresentação porque se eu apresento vocês não enxergam. Então, veja, quando a gente diz que saúde é um direito, nós estamos dizendo que saúde, ela não é só ausência de doença, mas que as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, elas influenciam no estado de saúde da pessoa, ou seja, nesse viver bem. Então, as condições de vida e de trabalho, por exemplo, o ambiente de trabalho, a educação, a nossa alimentação, a produção de alimentos, enfim, né? O saneamento básico, o acesso à água potável, né? Que no Brasil não é universalizado ainda, e mesmo não sendo universalizado entre aqueles que têm acesso à água potável, não têm acesso diariamente à água potável no Brasil. Isso é um dado que assusta muito. A questão do desemprego, enfim, todas essas questões, elas influenciam nos indicadores de saúde. E aqui eu vou citar um exemplo que a maioria já assistiu um filme que é do Charlie Chaplin, que é Tempos Modernos, vocês já assistiram, né? Vocês lembram que o Charlie Chaplin, enfim, ele adoece, né? Tá lá apertando o parafuso, chega uma hora que ele sai apertando tudo, né? Aperta, aperta, enlouquece, e as pessoas dizem, ele enlouqueceu. E aí vão lá na fábrica com uma ambulância, retiram ele da fábrica, ele adoeceu, e levam para um tratamento. Aí tratam ele como se ele tivesse adoecido, por conta e risco, né? Individualmente. E aí quando ele vai sair do hospital, o médico diz, e cuide para não se estressar. Quando ele sai, tá, bum, aquele mundo todo, né? Você entender a lógica da saúde como direito é você entender que quem adoeceu não foi o Charlie Chaplin. Quem adoeceu foi a fábrica. Se você tira o Charlie Chaplin daquele contexto, a outra pessoa que vem no lugar do Charlie Chaplin vai adoecer. É o contexto que tá provocando doenças. Então o que tem que ter uma intervenção, tem que ser tratado, é o contexto e não a pessoa. Só que nessa lógica de compreensão de saúde, vou chamar aqui saúde como mercadoria, ela nunca vai reconhecer que o contexto adoece. Ela vai dizer, a pessoa é fraca, né? Nós escutamos isso, não escutamos? Principalmente aí quem trabalha no sindicato hoje, o Ailton, o Alex, não estão aí, né? Mas a gente escuta assim, a pessoa é fraca, ficou doente. A pessoa que não se cuidou também não usou o IPI, né? Enfim, nós sempre responsabilizamos o indivíduo, porque é uma questão individual, não é uma questão do ambiente, uma questão coletiva, uma questão social. Então, se é individual, a responsabilidade é de cada um, não é uma responsabilidade do Estado. Agora, se eu reconheço que o que está adoecendo é a fábrica, é o contexto, a responsabilidade é do Estado, e não do indivíduo. Porque aquele contexto precisa de uma intervenção, aquele contexto precisa de uma intervenção, de uma mudança, de, enfim, de alguma coisa. Não sei se estou me fazendo entender aqui, né? Então, saúde para o SUS é esse conceito ampliado que vai estar desde a prevenção, da promoção, da recuperação, da saúde, tanto individual como coletiva. E por isso que ela vai ser uma responsabilidade do Estado, e por isso que ele é um sistema universal. Por que um sistema universal? Porque nós não temos uma lista. Ah, isso é SUS, isso não é SUS. Não, vamos criar uma cesta básica, dizendo o que é SUS e quais são os serviços que o SUS cobre. Não, esse serviço o SUS não cobre. Vocês entendem a diferença de um sistema universal? O sistema universal cuida de tudo. A Nara ficou doente, a Nara vai precisar de uma assistência. Pronto, o SUS vai tratar de toda essa integralidade que a Nara precisa da sua assistência. Bom, ele tentou cuidar para que a Nara não ficasse doente, mas a Nara ficou doente. Então, agora ele tem que cuidar de tudo que envolve para a Nara ter uma recuperação e voltar a viver bem. E isso contrapõe com outro modelo de saúde como mercadoria, que está muito em voga no Brasil, e que é a disputa no momento, que é a cobertura de saúde, cobertura universal de saúde. Parece um trocadilho, né? É, que sistema universal e cobertura universal é a mesma coisa. Não é. A cobertura universal vai dizer, nós vamos criar um pacote básico, para pobre, para quem não pode pagar, e é esse pacote que nós vamos oferecer. Depois desse pacote, vão ter planos acessíveis, em que as pessoas vão conseguir pagar uma parte destes, né? E aí depois, enfim, deu, deu, se não deu, não deu. Quer dizer, nós não trabalhamos mais o conceito de universalidade, de igual maneira, num sistema de cobertura universal. Nós trabalhamos, e sobre a falsa premissa do conceito de equidade, a gente trabalha uma cesta básica, uma cesta básica para aqueles que não têm condições. É como se nós voltássemos à época da caridade, só que agora quem faz a caridade é o Estado. Vocês entendem a diferença de pensar como uma política pública e como uma lógica de favor? E volta à lógica, nós temos que cuidar para as pessoas não adorçarem, porque senão elas também podem contaminar aqueles, né? Nós podemos ficar sem mão de obra, qualificada, enfim. Então, aqui tem em disputa também esses dois elementos que a gente fala de defesa do SUS. Nós queremos um sistema único de saúde, universal, um sistema universal. Nós não queremos uma cobertura universal. Se vocês forem ler, e eu sei que isso aqui está sendo gravado, mas eu não vou estar falando nenhuma, em verdade, está disponível nas mídias, o discurso de posse do ministro Mandetta, quando assumiu a pasta da saúde, ele vai dizer que não vai ter nenhuma alteração constitucional em relação ao SUS, mas que as infralegais, essas serão revistas. E, principalmente, a equidade. O que ele está querendo dizer aqui? Quer dizer que o projeto político do SUS, naquele momento, e que teve conversas, e que o Conselho Nacional, inclusive, teve que se posicionar e que participou, é que o SUS, toda a construção, toda a política pública, a concepção de Estado, não era mais o SUS como um sistema universal de saúde. Eles não iam mudar constitucionalmente, mas as infralegais, ou seja, o princípio da universalidade, da equidade, por esse princípio, eles iam estar construindo o SUS como uma cobertura universal. E ainda dizendo, vamos dar quem mais precisa o direito, né? Mas o princípio da equidade não é esse. O princípio da equidade é garantir que todos, a partir das suas necessidades específicas, tenham um acesso universal. e não que pessoas mais pobres garantam uma cesta básica de atendimento, com um postinho ali de, com quase pouca infraestrutura e tal. Aqui está a disputa do direito humano e a forma como ele se concretiza no Brasil hoje. A pandemia não afastou essa disputa. A pandemia, inclusive, pode muito bem reforçar um sistema de cobertura universal, e não um sistema de, um sistema universal de saúde. Por quê? A nossa reivindicação se esqueceu da tensão básica. A nossa reivindicação tem sido respiradores, leitos de UTIs, e vacina. Nós podemos fortalecer o modelo hospitalocêntrico bem facinho pelas nossas... E não estou dizendo aqui que é um problema nós reivindicarmos por isso, e que nós temos que ter isso. Mas não é só isso, SUS. E a tensão básica lá. Quem é que cuida da diabetes? Que faz com que o COVID se agrava. Quem é que cuida da hipertensão? Quem é que cuida dos contextos sociais, das violências, e de todas as outras demandas que acontecem, que podem ser agravadas pelo vírus? É a tensão básica. E que discussão nós estamos fazendo de modelo da tensão básica? Nós estamos reforçando o modelo de pura assistência. Da assistência médica. Não é nem de outras assistências, né? Então, aqui tem um embrólio muito... muito grande e complexo, que nós, como lideranças sociais, nós temos que estar atentos, porque no momento que nós publicamos o Vivo SUS, nós podemos estar publicando o Vivo SUS, Sistema Universal de Saúde, Vivo SUS, Cobertura Universal de Saúde. Vivo SUS, Direito Humano à Saúde. Vivo SUS, Mercadoria, né? Voltarmos à época do INAMPES, um pouco é isso, né? Esse fura-fila que está sendo votado no Congresso de que trabalhadores possam ser vacinados antes, é a lógica de antes de 88, né? Trabalhadores sem direito à saúde, os demais, e que nós temos a taxa de desocupação muito grande no Brasil, e que isso ampliou muito em decorrência da pandemia, ou de trabalhos precarizados, né? De trabalhos formalizados, esse indicador é bastante alto. Essas pessoas poderão estar a toda margem de um direito que deveria ser universal e não estar condicionado a trabalho, a não sei o quê, né? Nós podemos ter critérios de risco, outros critérios, né? Mas isso é uma questão complicada. E para vocês entenderem do que a gente está falando, a gente brinca, né? Nós somos humanos. É que todo mundo concorda com isso, todo mundo defende direitos humanos, né? É independente da nossa cor, da nossa raça, da nossa etnia, do nosso gênero, né? Nós temos dignidade, e por isso nós somos sujeitos de direitos. E, como eu falei, nós conseguimos garantir isso na Constituição. Porém, esse tensionamento com a... com a concepção neoliberal, colocam sobre a lógica mercantilista e atribui a responsabilidade a cada um. Então, de um lado nós temos a saúde como direito humano, e com o outro nós temos a saúde como mercadoria, que é regida pela oferta e pela demanda, né? Pelas leis de mercado. Então, se eu vou dizer que saúde é um produto, e que é responsabilidade de cada um, então o mercado tem várias formas de oferta desse produto, e o que rege esse comércio é a lei da oferta e da demanda. Então, vocês viram que tem medicamentos que mesmo não sendo comprovados cientificamente eficaz, pelo contrário, né? Tem se comprovado cada vez mais ineficaz para o tratamento da COVID, eles tiveram uma alta considerável nesse período devido às fake news que dizem que as pessoas tomando determinado remédio, elas não vão ter COVID. E para vocês terem uma noção do que a gente está falando, quando a gente diz saúde como mercadoria, o mercado farmacêutico no Brasil, em 2018, ele faturou 76,3 bilhões. Então, quer dizer, o mercado farmacêutico no Brasil, só em 2018, ele faturou 76,3 bilhões. E isso é um desafio para o SUS, e também para nós, para a participação social popular. Por quê? Porque quando um mercado que enriquece com essas cifras, que concentra e acumula a riqueza principalmente, porque essa riqueza não é distribuída, ela é concentrada e acumulada por alguns, ele vai criar mecanismos, não só de manutenção, manutenção, mas também da ampliação. Então, se em 2018 eu faturei 76,3 bilhões, em 2019 eu não vou querer faturar 10 milhões, 1 milhão, eu vou querer faturar 100 bilhões. Eu vou querer aumentar, vou cada vez, vou querer cada vez acumular mais, concentrar e acumular mais riqueza. E como é que vai fazer isso? Como é que vai aumentar o faturamento? Vendendo mais. E para vender mais, o que ele vai precisar? De mais consumo. E para ter mais consumo tem que ter mais o quê? Doenças. Vocês estão entendendo o que significa nós ir trabalhando sempre a saúde pela lógica do mercado e não pela lógica do direito? E esse mesmo mercado, para ele conseguir isso, eu vou usar aqui um exemplo, deixa eu ver qual que é o melhor exemplo. Talvez falando a minha realidade. Nós falamos que na agricultura nós temos a monocultura. A monocultura é quando existe um único tipo de cultura de um determinado produto, né? Exemplo, o soja. E por mais que é comprovado que pequenas propriedades não se sustentam só com monocultura, mas que é a diversidade que sustenta pequenas propriedades, nós insistimos na monocultura, né? Esse capital, esse modelo aqui de desenvolvimento, ele vai dizer para nós, ele vai criar uma racionalidade. E vai dizer que não há alternativas, que não há outros caminhos, que não tem outros modelos de desenvolvimento. Que é esse modelo de desenvolvimento, que sempre foi assim e que sempre vai assim. Essa racionalidade que sustenta a saúde não como direito, ela interfere no nosso modo de ser, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. Inclusive, ela vai sustentar nossos sonhos, né? Nós vamos sonhar a partir dessa realidade. Então, cria toda uma estética, todo um monte de coisa, né? Por exemplo, hoje, se eu disser que eu fui atendida pelo SUS, eu tenho um status menor, né? Parece que eu estou pobre, assim, né? É uma criminalização, né? Não é uma estética legal. Agora, se eu disser que eu paguei, que eu fui lá no hospital, fui lá na clínica tal, paguei, há um reconhecimento, há um status melhor. Pior, você está entendendo a racionalidade aqui agindo? Nós não fortalecemos o direito, nós fortalecemos sempre o mercado, e por meandros que são sutis, que perpassam essa racionalidade. E pior, essa mesma racionalidade, é a racionalidade que sustenta uma cultura da violência, e que aniquila a própria vida, e que inviabiliza, muitas vezes, a diversidade em todos os, em todos os aspectos. Um exemplo disso foi a aprovação da EC95, né? Todo mundo sabe o que é a EC95. A EC95 congelou os gastos do Estado por 20 anos. E passou facinho no Congresso, nós não tivemos uma ampla mobilização brasileira de reclame pelo congelamento desses recursos no campo da saúde, no campo da educação, ou seja, nos direitos sociais. Não, uma grande parte da população foi de acordo, porque o Estado gasta muito, porque o Estado tem que diminuir. E tão assustador é que ninguém se indignou que os juros da dívida ativa, eles não entraram nesse congelamento, né? Então, um Estado que já compromete mais de 70% do seu orçamento para pagamento de juros e dívidas ativas, ou seja, que centra a riqueza, ele congela os investimentos em saúde, em educação, por 20 anos, mas não congela esses juros. Ele já gasta muito com aquilo, mas não, nós temos a percepção e cria de que ele está gastando em saúde. E ainda uso uma terminologia desgraçada. Nós, em casa, quando temos que gastar com saúde e educação, a gente não nos chama de gasto, né? Nós estamos fazendo um investimento. E o investimento, nós estamos investindo para que aquilo seja uma coisa boa. Quando é gasto, é uma coisa mais que não é tão legal, né? Então, nós temos que o Estado não investe em saúde, ele gasta. Que é outra lógica de função do Estado. O Estado não deveria gastar com saúde, ele deveria investir em saúde. O Estado deveria investir em educação e não gastar. Então, para vocês verem como que essa reacionalidade é tão forte que se coloca como desafio para a luta do direito humano à saúde no Brasil. Enfim, eu queria só reafirmar e eu pensei como é que eu vou trabalhar o direito humano, né? Porque se eu vou trabalhar pela declaração universal de direitos humanos, vocês conhecem, né? Ela vai dizer que toda pessoa tem um direito a um padrão de vida que seja capaz de assegurar... Cadê o Ginei aí? Ginei, me ajuda aí na definição do que vai dizer a declaração. Deixa eu ver. Vai dizer que toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar. A saúde, o conceito de saúde que está implícito aqui na declaração é esse, de saúde como as condições que fazem com que as pessoas vivam bem e que minimizam possíveis causas de adoecimento, né? Então, ele vai dizer que alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e outros são indispensáveis, né? Então, esse conflito de saúde como mercadoria e saúde como direito humano estava já na Constituição, ele continuou nesses 30 e poucos anos já de SUS e ele pode ser potencializado agora num contexto sindêmico, pandêmico, né? Do coronavírus. E por isso, nós, enquanto lideranças sociais, populares, enquanto sujeitos e direitos, temos que cada vez mais lutar para que, de fato, o SUS continue sendo um sistema universal de saúde e que garanta e que o Estado seja o responsável de garantir e realizar esse direito, né? Que não queremos reduzir saúde a um produto e que, por isso, ela tem que ser universal, tem que ser integral e tem que ser econômico. e não pode deixar de ter a participação da sociedade que é quem realmente vai identificar quais são as necessidades, quais são as demandas e como que isso se concretiza na comunidade. É, para encerrar aqui, eu queria eu queria trazer para vocês três imagens para vocês analisarem. Posso compartilhar aqui? Vamos ver se eu consigo ir lá no no Google para compartilhar. E essas três imagens é justamente para nós ver esse tensionamento que há. Estão enxergando? Eu não estou enxergando vocês, então alguém me responda. Ah, compartilhando agora, Nara. Tá. Vocês estão vendo que de um lado nós temos catracas, de outro nós temos uma porta aberta. Quem é que passa pela catraca? Só quem paga, né? E pela porta aberta quem é que passa? Todos e todas, né? Ué, quero trocar de imagem, não vai? Agora. uma postura de um profissional da saúde ou de uma assistência à saúde pela lógica do direito humano à saúde e pela lógica do mercado. didática, acho que toca alguns pontos sensíveis, especialmente das narrativas que estão em jogo nas disputas políticas em vista da eficácia do SUS. Para mim, é impressionante como essa narrativa, então, da cobertura, que eu não... você aqui me esclarece muito bem, da cobertura, ela tem uma aceitabilidade, inclusive na classe pobre, né? Como isso cola facilmente e passa a ideia de que, bom, a partir disso, sim, o SUS vai funcionar, a partir disso, melhoraremos, né, as dificuldades que historicamente acompanham o SUS. Então, para mim, impressionante essa tua fala, muito obrigado. E, antes de passar a palavra, então, para os demais, gostaria de dar as boas-vindas, então, para o Gilnei, para a Valquíria, é muito bom ter vocês aqui conosco. Passo a palavra, então, vamos fazer uma rodada de conversa, perguntas, esclarecimentos, e depois devolvemos a palavra, então, para a Nara. Vocês viram, né, que eu sempre acho que eu falo pouco, né, mas, na verdade, falo muito. O Gilnei levantou a mão, o Gilnei, fique à vontade. Bem, me escreva, pessoal, deixa eu baixar aqui a mão. Bom dia para vocês, todos aí, todas. Nara, muito bom te ouvir, tendo esse, esse assunto, né, essa pauta tão importante que está nesse momento e que eu estou aprendendo agora mais, né, a gente tinha, você falou do conceito, a gente tem muita ideia no conceito abstrato e não na realidade da vida prática, política, do que isso envolve, né, essas disputas de conceito que o Elas reforçou, da cobertura universal e o sistema universal, que é defendido pela própria ONU, gente, tem documentos do informe da própria Organização das Nações Unidas que está falando disso, né, a gente vira lutador de direitos humanos, militante de direitos humanos, se baseia nos organismos internacionais e esse conceito tão solto lá e a gente, sem saber muito, né, acaba adquirindo isso e passa, mas o que me preocupa é só, apenas uma observação, que é o seguinte, gente, primeiro sobre aquela família, tem dois advogados aí, que podem falar melhor que eu, Júlio, os dois Júlio, isso, Nara, se tu tivesse presenciado ali, quisesse intervir, poderia chamar um advogado à Defensoria Pública, até alguém da polícia dizer que não se pode reter nada, nem documento de universidade privada não pode reter para um aluno que vai fazer outra matrícula, o meio de cobrança de qualquer dívida é judicial, ou extrajudicial de outras formas, mas essa é uma, agora, reter familiares, isso eu acho que, é por isso que tem um código de defesa do consumidor no caixa de cada lugar, então, se vocês presenciarem, acionar meios que, porque realmente, há um apavoramento, né, então, acho que isso é importante. eu fui falar com eles justamente isso, dizer que eles podiam chamar o Ministério Público, a Defensoria, a Brigada e tal, mas o caos do drama da família é tão grande, eles não quiseram saber nada disso, entende? quem era a autoridade e era o médico, tu entende? Quem era a autoridade ali? Os dois advogados podem confirmar aí que a família pode, inclusive, entrar com um pedido de indenização por sofrer essa coação nesse momento emocional, uma bala emocional enorme, e eles reterem um familiar, então, assim, eu não estou aqui para vender caso, né, mas eu, eu indicaria para essa família procurar um advogado, uma advogada, e entrar com um pedido de indenização e servir como um caso a exemplificar que essa postura criminosa de um hospital tenha feito, né, que fez, na minha avaliação. Mas, enfim, não é sobre só isso, isso é apenas uma análise, os advogados que me confirmem ali, porque eu faço tempo que não advogo, né, e posso estar perdido no tempo, mas esse direito eu acho que nenhum pode não ter. Eu até me perdi um pouco, mas eu quero dizer assim, Nara, pessoal, eu acho importante esses debates, mas o que eu tenho sempre pensado é o seguinte, que os nossos debates, as nossas pautas, sobretudo num momento como esse, elas estão muito distantes da população, o povo que a gente anda junto, o povo pobre, vamos dizer assim, tem outros nomes, enfim, mas a grande classe, estou aqui, não, mas a maioria da população brasileira, ela não tem acesso a essas informações, não tem capacidade de fazer uma análise como essa, porque tem as suas limitações, porque é manipulada pela mídia, é manipulada por outros setores da sociedade, e eles não estão a par disso. Eu falo, por exemplo, pelos meus pais, eles querem ser tratados, eles querem ser cuidados, eles acham tudo isso, e aí o SUS não dá conta, e aí vem uma nova forma, e eles dizem assim, ah, isso é melhor. Então, hoje, eu tenho pensado há muito tempo que tem dois limites para nós colocados, um, é a gente, como a gente atinge a maioria da população, e com essas informações de forma básica, a Nara trabalha no CEAP, tem feito isso, é campo popular, né, mas é um campo popular do controle social, mais envolvido com o conselho, mas a gente tem um limite, tem um déficit de chegada com a grande maioria da população dessas informações para pensar. A outra é a linguagem, gente, a gente chega com linguagem muito pesada, hoje, como que você explica para uma pessoa que é claro que aqui nesse grupo pode, né, óbvio, o que que é sistema universal e o que que é cobertura universal? O Hésio diz que talvez não tinha ideia disso, eu também não tinha, há semanas atrás eu não tinha ideia de que é isso, isso não chega para a população e a gente não está explicando, a gente não está conseguindo colocar isso de maneira clara. Num momento como esse, pior ainda, porque a pauta da, da Covid, ela está muito centrada no atendimento hospitalar, né, Nara? E as pessoas, elas estão vivendo, vivenciando isso, querendo hospital, querendo leito, então, mais do que nunca, a cobertura universal vem mesmo como uma pauta importante, me parece, né, e o conceito integralidade de direito à saúde não vem. E aí, ontem eu li uma reportagem no É o País que mostrava o seguinte, pessoal, no Rio Grande do Sul morreu muita gente, mas não só de Covid, morreu de muitas outras doenças, por não atendimento, por não realizarem exame, por não haver monitoramento, e o caso específico meu, a minha mãe não foi fazer exame de câncer, porque tinha medo de ir no posto de saúde, na unidade de saúde, quando foi, o médico disse que não podia atendê-la porque não tinha como e que ela, enfim, quando chegou agora, que diminuiu e que aumentou o grau que ela está, ela está completamente tomada, né, e sim, muito grave, e um dos problemas foi que ela não teve o atendimento antes. eu acho que a gente tem de também passar para além, rediscutir, além da pandemia, dos efeitos que ela tem na saúde, todas as outras doenças que estão ficando para trás. Eu cito também o surto de sarampo, o Paraná teve um surto de sarampo, nós não ficamos discutindo sobre isso, a gente, não cabia a nós, mas enfim, o Estado, esse Estado aí não deu conta, e não vai dar conta de nada, pelo contrário, dá conta só da morte. Mas enfim, gente, era só para fazer, teria outras coisas para dizer, mas agradecer a Nara e ao Eze, em nome da comissão toda, por proporcionar esse debate e fazer a gente pensar aí. Obrigado, gente. Obrigado, Jonei, minhas, me somo aí em solidariedade com a tua mãe, e passo a palavra então para o Júlio. Bom, eu queria cumprimentar todos aí, desejar um bom dia, a todos, e cumprimentar especialmente a Nara pela brilhante explanação, ela traz aí uma discussão sobre linguagens, sobre simbolismo de expressões, e que, na verdade, são utilizadas pelo mercado e pela política para afastar as pessoas dos direitos, né, então essas discussões, esses termos, na verdade, escondem o interesse que tu bem mencionaste aí, que está lá na fala do Mandetta, que é a de tornar a saúde um produto, uma mercadoria, porque ela é muito rentável, né, há toda uma perspectiva do mercado em busca desse segmento, que dá muito dinheiro, né, nós temos em passo fundo aí, grupos econômicos na área farmacêutica, que já contam o número de farmácias aos milhares, né, e tem um faturamento enorme, então, é muito boa essa tua avaliação, na área extraordinária, nós temos que defender uma saúde universal, numa perspectiva de que a saúde é um direito social, e aí também tem um jogo de palavras, né, porque o constituinte joga a saúde como um direito social no artigo 6º, no conjunto de direitos sociais, saúde, trabalho, lazer, alimentação, que é algo que está faltando muito para a população, a assistência aos desamparados, né, mas por trás de tudo isso há uma discussão jurídica, né, de que os direitos sociais do artigo 6º não fazem parte dos direitos fundamentais, e aí nós precisamos de teóricos, juristas mais vanguardistas, né, que diz, não, embora esteja no artigo 6º, os direitos sociais, eles fazem parte de um capítulo que trata dos direitos individuais, e portanto, os direitos sociais, o direito à saúde, é um direito fundamental, e sendo um direito fundamental, ele está protegido pelas cláusulas pétreas do artigo 60 da Constituição, então a gente tem que discutir isso, tem que escrever sobre isso, olha, o direito social não pode ser tocado, a política vem e diz, não, direito social está no artigo 6º, a cláusula pétrea defende os direitos individuais, portanto, não direitos fundamentais, e os direitos individuais são aqueles da liberdade, dos direitos civis e tal, né, então, portanto, nós podemos mexer um pouquinho aqui, a gente pode flexibilizar isso um pouco, né, então, essa tua fala de defender a universalização, ela é muito interessante, ela é muito importante, nós temos que adotar isso como conceito, mesmo que, às vezes, a gente possa se questionar, mas a gente tem que estar atento a isso, esta tua discussão sobre a vacina para todos, e não apenas para os trabalhadores, elas têm que mexer com a gente, né, porque, de fato, nós estamos tão ansiosos em proteger os trabalhadores que estão morrendo todo dia de covid, sendo contaminados, e esquecemos daqueles desamparados que não tem voz, né, que estão morando nas ruas, que não tem carteira de trabalho assinada, né, então, portanto, acho, assim, a tua fala extraordinária, muitos conceitos que eu mesmo ignorava e aprendi muito, então, muito obrigado, pela tua colaboração, eu peço à Comissão dos Direitos Humanos aí também que me perdoem, essa é a primeira vez que eu participo, tendo ingressado já há mais de dois meses, né, mas eu também tive um problema aí de saúde com o meu filho, agora, no mês passado, então, e entendo até na área o drama desta família que estava lá com a filha dentro do bloco cirúrgico, porque o meu filho estava no bloco cirúrgico e eu só queria ver ele, e o único acesso que eu tinha a ele era a fala do médico no, ali nas cadeiras em frente ao bloco, né, e nesse momento o chão desaparece para as pessoas, né, um abraço ao professor Júlio também, estimo melhoras para a mãe dele, aí, né. Obrigado, Júlio, um abração. Obrigado, professor Júlio, sua presença é sempre bem-vinda, quando puder, sábado de manhã. A cada 15 dias, só lembrando que a cada 15 dias é um abraço e os nossos encontros. Estão escritos, então, escritas a Leonilde e a Valkyria. Por favor, Leonilde, Bom dia a todas as mulheres, bom dia aos nossos companheiros que vão estar aqui. Eu vou dizer para a Nara que acho que faz mais de 12 anos, acho que faz mais de 15 anos que a gente se conhece e que esteve dentro do grupo das promotoras legais populares que a gente aprendeu muito. A Euginei também e aí a gente conhece essas pessoas. Bom, eu quero, acho que tanto a Nara levantou uma questão que a gente está discutindo, sim, eu tenho levantado essas questões, nós temos discutido na mesa do conselho, porque, de fato, tem várias coisas que aqui ficou claro para mim e eu lembro da primeira conferência da vigilância em saúde que nós discutimos e era que a gente pudesse fazer um diagnóstico dos territórios, porque, de fato, nós não temos um diagnóstico assim da saúde daquele território, porque são diferentes, no Passo Fundo a gente sabe disso, sabe muito bem e a gente, e aí eles tratam todos iguais, mas, além disso, o que nós estamos agora, partindo por esse momento, nós estamos sentindo e aí a gente está levantando isso, uma questão para o conselho, que a Secretaria de Saúde esqueceu das outras doenças, das próprias, sarampo, dengue, e aí a fora, pessoas com câncer que estão com seis meses de exames para apresentar para o médico, elas não conseguem porque eles não estão atendendo, a Secretaria nesse período de março para cá, ela está totalmente esquecida, abandonada, porque todas aquelas pessoas e quem percebe isso é quem vai lá no Lalao Miranda, por exemplo, hoje, ontem, estavam todos lá, desde a Secretaria, desde o adjunto, desde as enfermeiras que trabalham na ponta daquelas coordenadorias que trabalham saúde mental, saúde da mulher à saúde, então, eu tenho visto isso e eu estava conversando ontem, ontem, com as pessoas da mesa, a Dinária e o Luiz, nós vamos ter que trazer isso para a mesa, porque não é possível a gente aceitar que agora a Secretaria e o município só enxergam a pandemia, e é isso, outras doenças também levam à morte de pessoas, e eu estava ouvindo ontem, ontem, não lembro bem, uma fala de um médico infectologista que ele diz que o povo está só se preocupando com a pandemia, o Covid, mas estão esquecendo que está vindo, e aqui a Passunda eu já vi umas notas e isso, eu passei isso para o Conselho, para o grupo do Conselho, para a mesa, que nós temos um número grande de contaminados pela dengue, e que pode daqui a pouco mascarar a situação, então, tu não sabe se é dengue ou se é Covid, porque tem várias, por exemplo, temperatura alta, dor de cabeça, dor no corpo, também é dengue, e também é Covid, então, tu tem toda essa coisa, e nós sentimos isso, já a gente conseguiu avaliar isso dentro da Passunda, e eu acho que eu quero parabenizar a Nara, e talvez daqui a pouco mais, como nós estamos no mês, e isso discutido, e isso proposto pelo Conselho Nacional de Saúde, de nós fazermos outras lives sobre o Dia Internacional, o Dia Mundial da Saúde, é muito importante, foi uma aula, Nara, que eu fico assim, sabe, fiquei pasma, fazia muito tempo porque eu não via, coisas que a gente sabe, mas não tem claro ainda tudo isso, e isso para mim foi excelente, eu parabenizo até também a Comissão de Direitos Humanos, o comitê, por essas, e nós precisamos recontinuar, é certo, é válido dizer que, como o doutor Júlio Pacheco falou, que não chega lá, acho que foi ele, lá nos arrebaldes da cidade, nas periferias dessa situação, eu acho muito oportuno, nesse momento, um debate desse, uma apresentação dessa, parabéns, Nara, parabéns mesmo, e provavelmente a gente vai começar a contar, porque terça-feira é o dia da plenária do Conselho Municipal de Saúde, nós estamos trazendo um epidemiologista, que eu acho que a maioria conhece, o doutor Armando de Negrini, para falar sobre a pandemia, o antes, durante e após, porque é isso, o que é o antes? Para mim, é o distanciamento, a máscara, e todos esses procedimentos de se cuidar, e não cloroquina e outras drogas, que só, às vezes, fazer bem, faz mal. E aí, durante e após, nossos pacientes não têm nada nos planos municipais de saúde que diga, após do paciente, da pessoa sair do Covid, dá alta, vai para casa, ela não tem fisioterapeuta, ela não tem um fonodióloga, ela não tem nada, acompanhamento pela saúde do município, pela rede pública. Se ela quiser, vai ter que sair à procura nesses convênios, nessas clínicas para se tratar. Então, é, de fato, uma preocupação muito grande, e eu vejo isso com muita preocupação, muita preocupação. Mas, parabéns à organização do Comitê de Direitos Humanos, a NARA, ótimo, excelente. Obrigada. Obrigada, Leonilde. Vamos passar, então, para a Valkyria, acho que é a última escrita, depois, então, passamos para a NARA, para a finalização. Valkyria, seja bem-vinda. Eu acredito que estamos com um problema aí de conexão com a Valkyria, não estamos ouvindo. não estamos conseguindo ter ouvido, Valkyria, acredito que seja problemas de conexão. Vamos passar para a NARA, então, depois, se a Valkyria conseguir se conectar, nós podemos ouvi-la. NARA, fique à vontade. Então, primeiro, eu quero dizer que não é um problema nós reivindicarmos leitos hospitalares, reivindicarmos atendimento, a garantia de atendimento a todos aqueles que precisam. se vocês lembrarem, há não muito tempo, o TI não era universalizado no SUS, não fazia parte do SUS. E, felizmente, hoje faz parte do SUS e de forma universalizada. Mas nós não podemos centrar nossa luta unicamente nisso, nós temos que lutar pela integralidade do atendimento, pela universalidade e pela equidade. Então, que tudo aquilo que seja necessário para garantir a saúde das pessoas, e principalmente nesse contexto da COVID, que sejam asseguradas. Mas também nós não podemos nos esquecer de outros fatores que influenciam. Então, a nossa luta para que as pessoas tenham garantia do atendimento, que as pessoas tenham a chance, né, de lutar pela sua vida, enfim, ela seja possível. E por isso que a gente diz, se nós tivéssemos um sistema universal de saúde fortalecido com financiamento adequado, talvez o nosso cenário nesse contexto seria outro, né, e não seria de tantas mazelas. Inclusive, nós tínhamos outro tipo de governança, né, outro dia eu me questionava, será que nós não estamos tendo rompimentos de pactos federativos de governança, né, que isso também pode ser um agravamento para a nossa democracia, né, o que será que tudo isso tem intencionalidades, enfim, é por trás. Então, de dizer que nós temos sim que continuar lutando para que as pessoas que necessitam tenham a assistência de que é preciso. E temos que lutar para a vacina para todos e todas. Mas vocês já se perguntaram, é por que quem regula as vacinas é a OMC, ou seja, a Organização Mundial do Comércio? Se a vacina é um direito, é o bem que está todo mundo precisando, por quê? Por que que a Organização Mundial do Comércio está regulando tudo isso, as vacinas? Então, tem elementos aqui que nós temos que nos questionar e que nós temos que continuar a lutar, enfim, né, que são elementos mais complexos. E, enfim, queria me sensibilizar com o Ginei e dizer que isso que o Ginei vivencia é o que milhares de brasileiros e brasileiras vivenciam e que não há fragilidade maior, dor maior do que diante de um familiar, de um ente querido precisando de acesso, principalmente quando está precisando de acesso, porque antes, quando a gente não está precisando de acesso, a gente até não se sensibiliza tanto, a gente até não se sensibiliza tanto quando a alimentação tem quase 100% do agrotóxico, nós não nos sensibilizamos tanto quanto vemos pessoas não tendo acesso a água potável, não conseguindo lavar suas mãos diariamente ou quando vemos esgoto, nós não temos a mesma, não temos essa sensibilidade. Agora, gente, quando nós temos um ente querido nosso à beira da morte ou de extrema dor, a gente faz qualquer coisa e não existe fragilidade maior para nós do que isso. Então, dizer que esse é um drama que milhares e milhares de brasileiros estão enfrentando e por isso a nossa luta não é em vão. A nossa luta para que todo mundo tenha um acesso de qualidade, resolutivo ou a saúde, ela tem que ser permanente, apesar de todos os desafios, de todas, vamos dizer assim, dos obstáculos ainda que o SUS tem, de nós continuarmos essa luta, porque é uma luta pela vida, a luta pelo SUS é a luta pela vida das pessoas, não pela nossa, de todo mundo, né? Então, é o momento de mais fragilidade das pessoas quando a gente está falando aqui, a concretude é isso, né? A concretude é isso, quando a gente está ali diante da gente é nada, porque a gente não tem esse conhecimento, inclusive começa por ali, né? Quem é que tem o conhecimento? Quem é que tem a fala técnica? Quem é que tem a autoridade diante daquilo? Nós estamos à mercê ali, estamos sujeitos e só queremos salvar a vida daquele que está ali doente, querendo, né? Então, dizer assim, que continuamos nessa luta, mas numa luta de integralidade, universalidade e equidade da saúde, né? Não uma luta só para um determinado, uma determinada assistência, uma determinada luta, e dizer que vacina é para todos e todas e vacina é no SUS, né? Essa é a nossa bandeira neste momento. E também a revogação da EC95, gente, em contexto pandêmico, nós não revogamos ainda essa medida, quantas perdas, bilhões já o SUS tem, nós tivemos casos gravíssimos, o Ginei está fazendo monitoramento das medidas, nesse último contexto, né? Principalmente na área do SUS, vemos quantas omissões ou quantas violações e direitos humanos de medidas de Estado que nós temos e que violam. Então, agradecer muito, me desculpar pela minha, eu vejo aqui tem pessoas, a gente poderia fazer um bate-papo muito mais qualificado, né? Outras pessoas poderiam ter outro tempo de fala, enfim, mas de fato que nós continuamos com esse debate nos nossos locais e conversamos com as pessoas sobre isso, mas não conversamos com elas só no momento da dor, que a gente possa conversar antes do momento da dor.